Eu sou um simples vaqueiro, zelo a minha profissão Não visto roupas de loja com marcas de exportação Não uso cordão de ouro e o meu maior tesouro Que usa o gibão e rei Prefiro andar pelo mato dentro do campo fechado Porque morar na cidade me deixa muito isolado Não ouço cantar do galo, nem eu troco meu cavalo Por cinco carros montados Eu quero ver você montado no mesmo momento É bom amanhecer o dia e andar pelos tabuleiros Vê a relva que molha as folhas do marmeleiro É isso aí, como é o nome da equipe aí? Equipe junto misturada De qual é a localidade? Rapaz, é de todos, é Canindé, Madalena e Itatira É por isso que estou formando a equipe junto misturada É isso aí A união, né? É A união dos vaqueiros aí Vai ser quantos bois aí pros mirins aí, meu filho? O milhinho que só o balão vai ser dois bois por milhinho, viu? Esse é um balão 50% 50% 50% né, velho? É Isso aí Aí esse aqui é a sexta pega de boi, né? É a sexta pega do boi aqui na faena de Aplora, viu? Agradecendo a todos o canal, o evento de estuaco, né? Aqui fazendo essa grande participação aqui com o nosso evento, viu? É Fala filmar um mirim, mas Obrigadão aí Quanto é o cara? É Quanto é o saldo, velho? Quanto é o saldo, velho? Ah, o dois ou é dois? São dois agora dos mirins Dois por causa da roqueira, né? Quanto é... É dois, vem a solta lá pros mirins Hã? É 50, é dos mirins É 50% 50% do... Do... Do recado É Pessoal, aqui é o Marcelo, o organizador da fazenda Japoara Junto com a esposa, dona Selene A esposa do seu Marcelo Isso E aqui, meu filho Isso é show, viu? Isso é show Tá gostando da brincadeira? Ó Conte Conte o verdadeiro, cara Já fazenda Japoara Pega mais boa que tem Fechão É, isso aí Aí, ó Fechão, hein? Eita, aqui é gente, menino Aí, ó Bora, vaqueirama, rocha Ei, vaqueiro E aí, garoto Os vaqueiros aí Aí, vai mais lá, menino Lembrando que aqui é só a solta dos mirins, viu? Os vaqueiros mirins Aí, ó Daqui a pouco, os veteranos Olha aí, como é que o caba desce aí, ó Bora descendo Bora descendo Aqui, junto aqui com o pessoal Não se segurar aqui Sai bolando Eita, papapá de poeira, merda Bora, menino Direto aqui pro canal Venta de chulap Direto pro YouTube Pro Instagram, ó Não posso levar nós, não, rapaz Tá doido É isso aí E aqui é tudo junto, misturado, menino É futebol e a pega de boi, ó Vai pegar boi Vai misturado aqui A misturada aqui é boa, aí, ó Bora, manda bola, aí, ó A rocha, menino O negócio aqui é diferente, né? É futebol, é pega de boi Aqui é misturado Agora bombeiro mesmo Não rirro, tá no padeiro do garrafo É isso aí E aí, Loura Tá show? Manda aí Meu nome da equipe? Equipe É elite do gado É elite do gado, menino, aí Só filé Meu nome do raqueiro, meu filho Nós seguimos com o colinho, viu? É Vamos por aqui Vamos lá, né? Show Vamos lá, menino É o futebol rolando aí E a pega de boi vai sair aqui O boi vai sair ali e o futebol aqui, ó O boi vai sair ali e o futebol aqui, ó Se sair o gol vai sair no YouTube amanhã Vai, vai, vai Vai Ô bagunçando Olha, já vaqueiramos ali pra correr o gado Onde é? Vai lá, vai lá, vai lá Vai, 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 vai Agora sai Rapaz, só porque eu ia filmar assim Ia filmar só Ô bagunça grande Sai do velho, menino Sai do velho, menino Ô doidice grande, aí, ó Bora, menino, aí, ó Acabaram o jogo do povo Acabaram o jogo Vocês viram aí, rapaz Só aqui no canal Vem ter de chulapa mesmo, viu, capé? É futebol e pega de boi Poeira e pega de boi no mato Tudo misturado, viu, menino Bora Deixa o like, deixa o like aí O negócio que tá Tá show, menino Aqui não tem ideia aqui, viu? Vai, chegando com gado aí, ó Junte esse tocha Chegando aí com gado aí, menino Aí, pessoal Vamos deixando o like aí Vamos deixando o like no canal Não esqueça de se inscrever Quem não for inscrito, não é, meu patrão? Só o filé, né? Rapaz, é um negócio que é diferenciado É futebol, é pega de boi, é tudo, né? Tudo isso, montei dinheiro Jogar pro rosto com roteiro É É bom demais Aí, o pessoal aqui, ó Vindo pra assistir o jogo Agora vão assistir Pega de boi no mato também Eita, menino Arrocha Eita, menino Arrocha, raqueiro Eita, menino É futebol e tudo aqui A misturada é grande Aí, ó Bora, menino Bota a vaca pra fora, menino Arrocha, vaqueiro Arrocha, vaqueiro Fazendo salgadinho Arrocha, menino O negócio aqui vai ser bravo Eita, menino Nem eu não sei Nem eu não sei pra onde é que eu vou aqui Eu vou ficar acolado Tô sempre doido ali Por trás de um pau ali Daquele ali Vou ficar bem por aqui mesmo Eita, menino Eita, menino Eita, menino Fica mais pra ali Vou ficar mais Fica mais O preal, o preal, né, garoto? Mesmo, aonde está o preal ali, ó Ó, vai, ó O preal assim, ó Ó, é Vocês viram aí o preal, rapaz? É, mano Fazer muitos anos que não viu um preal, né, garoto? Mas tá, ué Filho aqui, ó Vamos, 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 vamos Bora, bora Bora que o Estourado de cipó Esse é alto aqui, agora Boa bola, ó Rapaz, aqui eu não quero isso aqui, não Quero, não Vamos ficar por aqui, viu, menino Eita, menino Fazer um bocado de dias Que eu não filmava desse jeito aqui Ó, os homens ali, ó A rocha, papai Fica aqui, meio que o negócio aqui, menino Bala de gato que vai ser alto Bora, deu Sai do meio, patrão, deu Lá vem o gato Lá vem os vaqueiros, lá vem gato, vem tudo, né, meu amigo, deu Meu amigo, deu Nós já estamos no YouTube, viu Aquele Aquele já foi, já Já está lá Nós quebrados Nós paralamos do sucesso Anda pra cá, mano Anda pra cá, olha Aqui, ó Aqui não tem perigo, não, viu Porque é meu amigo dela aqui Diretamente de General Sampaio Apunharia em todo canto, não É isso aí Olá, meu amigo Antônio Moraes Ascente Candeia de São Gonçalo Amarante Tamo junto, misturado, menino Um abraço pra todos vocês aí, hein Show Vai ver, né, gato Vai ver, menino Volta, volta, volta Volta, volta Não saiu não, saiu não, volta Não saiu não, volta, volta Eita, menino É, menino Enrocado Rocha, Raquel Agora vai, agora vai Agora vai, negado Agora vai Agora vai Agora vai É rocha, Raquel É rocha Pegaram um Já pegaram um Já pegaram um aqui Vai, vai Tá pegado aqui Tá pegado aqui Cadê? 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 Pô, só pegou Pegou Não, 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 não Vamos nos vaqueiros Vamos nos vaqueiros Meu nome é Diego Meu nome é Diego E a equipe, que é o meu nome dessa equipe aí Sim, ó Só atendendo a pidade aqui, viu Nossa, atendendo a missi E aí, viu isso aí, ó É isso aí, ó É isso aí, menino É, pra lerrar É, dá, segura É melhor segurar, né Melhor segurar, levar pra lá É dar cordazinha pra amarrar ele Pronto, menino, esse aqui já tá pega Já foi pega um E o outro tá pra ali, ó Ele já subiu aí, ó Ele já subiu aí, ó Subiu aonde? Subiu aonde? Tá ali? Eita, o jumentinho aqui, ó Não sabe nem o que que tá acontecendo O jumentinho, ó Eu quero ver você montar no meu jumentos Eu quero ver você montar no meu jumento Pó, 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 pó Pó, pō, pō Pó, pó, pō, 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 vai, pō, pō o bicho não faz para fazer um vídeo né negado o bicho não o bicho não tá pequeno ainda não é três horas viu fosse três horas ele tinha alarmado e usou passou para onde passou para lá passou duas né pegaram uma ali foi um ali fez isso aí menino foi pega uma lá tem uma pra cá pegaram uma bem aí bem pertinho ali deixa os raqueiros voltando vamos ver se eles conseguiram pegar outro arrocha o raqueiro quente olha aí no burrinho aí ó bora raqueiro cadê pegaram outro pegaram ainda não pegaram só uma ali pegaram uma aqui atrás tem uma lá foi embora outra e aí raqueiro nada raqueiro mas rapaz pegaram uma pretinha ali mas cadê menina vocês deixaram a bicha passar não pegaram rapaz filmou filmei filmei a rocha rapaz você não pegou a roca rapaz a rocha do raqueiro é uma equipe bota pra pra descer e aí meu filho e aí como é o nome do raqueiro Luciano raqueiro Luciano raqueiro aí ó tamo junto aqui um junto misturado junto misturado junto com os outros raqueiro aí ó raqueiro passando ali ó rapaz o negocinho foi bom pegaram e aí meu patrão você não pegou a roca meu patrão é isso aí né eu não consegui pegar eu tava quem eu pegar era eu mas porque era eu ia pegar mas tô assim com problema de coluna aí não deu pra mim pegar não sabe rapaz rapaz brincadeira é boa né é futebol misturado com pega de boi né tu é doido é louro só filé né pegaram aí pegaram aí pegaram aqui e a outra foi embora foi embora um aberto desse aqui foi embora rapaz e aí o raqueiro cadê deixaram bichos embora pegaram a outra lá ah então foi pego todas as duas ó os homem bom mano tu é doido aí ó essa daqui já tá aqui ó tá amarradinha já tá comendo aí é não é e aí raqueiro e aí brincadeira boa né e aí raqueiro show pegaram agora vamos para os vateranos né e aí louro e aí dissera que era com os meninos os cabos que pegou aqui os catedrões cem anos não não tem um crescimento bom aí é né é um crescimento bom não não foi melhor os homens aumentaram a diferença foi mesmo eu vou comer muito rapaz eu falo assim ó o senhor tem quantos anos tem 15 anos né não eu não ah sim eu pensava que tinha sido o senhor rapaz foi aqui falou aqui ó só o filé deu certo qual a idade aí louro só rosa mente 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 diz que é 15 e aí meu amigo marcelo foi pegar todas as duas foi bom demais não olha os homens aí ó que é diretamente que lá do junto citó também né show não é mas quem ia pegar era eu é porque eu tô com um problema em redis coluna mas aí ele deu café até de pé e aí amigo marcelo mande um alô aí para o Naldo Pinheiro eita meu amigo Naldo Pinheiro um abração meu chefe sou seu fã viu eu quero lhe conhecer de perto não teve não deu pra mim conhecer você lá do rio escola mas em breve em breve nós vamos ver se encontra uma grande pega de boi viu Deus quiser é isso aí e se quiser ir junto mal venta de chulapa dia nove e dia dez de dezembro nós estamos indo para lá viu lá para o Naldo Pinheiro e a sua equipe que correu o boi salgadinho a carreira 44 rapaz se não der certo nós vamos viu vamos correr lá no Tauá na hora viu é depois do Tauá eu tô esquecido do nome aqui pessoal lá no Ronaldo nosso amigo Ronaldo vamos conhecer pessoalmente lá se Deus quiser e aí louro são filé show ó o homem aqui e aí meu filho pegou mesmo tudo rapaz vou levar ele para filmar junto comigo rapaz um filmou foi tudo é isso aí meu amigo Marcelo vamos encerrar aqui mais esse vídeo aqui é o segundo vídeo aqui da fazenda Jacuara esse aqui foi o dos vaqueiros Mirim agora vamos para os profissionais vamos vamos agora é assim agora vamos tomar o seu lugar agora viu aí é valendo quanto lá são treze boi valendo oito mil reais oito mil reais né treze boi fica para o próximo vídeo aí viu menino não vamos deixar o troféu de dentro de troféu de dentro de troféu é isso aí é aqueles troféu que vocês viram no outro vídeo anterior antes desse daqui viu show de bola aí é isso aí pede para deixar o like aí pede para deixar deixar o like pede para o Luciano Raqueiro aí ó toda a equipe aí junto misturado vai prender vamos pegar gato é isso aí valeu valeu e aí meu amigo como é desenrolado não é valeu meu nome meu nome do raqueiro Denílson Denílson Nova Olinda e aqui da onde é a cidade dos Campos Jesus é é o meu nome do raqueiro aí agora é meio difícil é e o alô aí para quem você quiser aí para os cabos aí do 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 Jesus bom demais né que pegaram aí tá bom demais né é isso aí tá bom demais é isso aí pessoal vamos deixando o like e agora próximo vídeo é lá com os veteranos viu oito mil reais em prêmio né cuida 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 menina mais emoção aí para você aí show E aí E aí E aí E aí E aí